Um dos responsáveis pela reabertura da antiga policlínica se tornando o Hospital São Miguel. A tua função aqui em Rio hoje e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu faço parte aqui do setor de faturamento, faturamento de soles, faturamento em geral e da administração também. Junto com o grupo União Comunitária dos Médicos da Bahia. Graças ao grande esforço de Márcio, de Edvan e do prefeito também que deu a colaboração, foi incansável com a gente aqui na sua colaboração. Nós estamos realizando mais um sonho que ficou um pouco parado no tempo, mas graças a Deus resgatamos a nossa policlínica, que é um patrimônio de São Miguel, é um patrimônio do povo de São Miguel. É uma obra que agrada a todos, sem distinção de ninguém. A intenção do grupo, a intenção nossa, dos médicos, de todo mundo, é a saúde da nossa população, é o bem-estar do nosso povo. Contudo, estamos aqui com muita alegria, é um dia festivo para nós, miguelenses, e graças a Deus, graças a Deus, a São Miguel Ascângel, estamos realizando o feito do povo de São Miguel. Isso aqui é do povo de São Miguel. Isso aqui é do meu meio, do meu prefeito, do povo de São Miguel, que lutou por isso. E graças a Deus, e com fé em Deus, vai nascer vários miguelenses de novo aqui. Prova da satisfação da população é que todos vieram acompanhar esse momento. Com certeza, e estão precisando a gente, estão dando parabéns a todo mundo. Eu dou parabéns também aos médicos que vão estar aqui. Já chegou oito pessoas para cirurgia aí. A programação estava para vinte, mas por enquanto chegou oito. Vamos esperar as outras que vai dar a vinda. Mas como era a época de inauguração, então vieram o outro, já estão aí, já fazendo triagem, fazendo tudo. Para mais tarde, os cirurgiões já estão aí, apostos. Então, em nome de Jesus, já deu certo e vai dar certo com muitos e muitos anos. Agora abriu para ficar. Valeu, obrigado Gil, boa sorte aqui no trabalho. Nada, obrigado a vocês pelo seu trabalho, por a criativa, é uma, logo, de comunicação aqui do nosso município. Porque tem nos prestigiado bastante e vai continuar nos prestigiando. Muito obrigado a vocês. Valeu Gil, boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.